E a exposição Tempo de Jazz está em exibição na Casa de Cultura de Rio das Ostras. 45 trabalhos de fotógrafos locais estão disponíveis gratuitamente para apreciação do público. Veja aí. Cantores, instrumentistas, público. Os momentos e expressões mais marcantes das edições do Rio das Ostras Jazz Blues foram registrados através dos olhares de fotógrafos da cidade. É a exposição Tempo de Jazz em exibição na Casa de Cultura do município. São cinco expositores aqui da região e se pensou em fazer alguma coisa paralela ao 12º Festival de Jazz. Os fotógrafos Luiz Eduardo Amaral, Luiz Montenegro e Simval Paz são um dos expositores. Para eles, uma grande oportunidade de mostrar suas obras para o público. É um prazer muito grande porque a gente que trabalha com fotografia sabe que a fotografia cresce muito quando ela vai para o papel, para uma impressão bem feita, bem iluminada, onde as pessoas estão dispostas a apreciar melhor. O reconhecimento do público que vem aqui, vê as fotos e se identifica nesse momento, naquele ano. Poxa, eu estive naquele show, eu me lembro daquele artista, eu estava com a família, então é gratificante. Quase mil pessoas já passaram pela exposição que reúne 45 fotografias das 12 edições do festival, uma verdadeira viagem no túnel do tempo. As fotos são muito coloridas, estão bem de acordo com o festival, né? É você tentar se encontrar no meio das fotos, por exemplo, essa daqui eu fiquei procurando ver se meu filho aparecia por aí, que ele gosta do... é a turma do gargarejo, né? Que fica logo lá na frente. Será que ele está por aí? Porque eu sempre fico mais atrás. Tchau, 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 tchau.